de 38 carregado torrando um baseado Trafica da boca que faz um sexo bolo de 38 carregado torrando um baseado Trafica da boca que faz o século De 38 carregado, torrando um baseado Trafica da boca que faz o século De 38 carregado, torrando um baseado Fica da boca que faz um século bolado De 38 carregado, torrando, baseado